O que eu quero voltar a falar é que o All-Star Game se reformula toda hora. Então, ele entende, e eles são muito espertos, porque eles entendem o que o público está querendo, o que está funcionando e o que não está funcionando. Até 2020, a data era de uma forma, o All-Star Game. Então, o jogo em si era como era normal, os quatro quartos, e quem ganhar, ganha, não sei o quê. Só que aí começou a ficar, porque como a gente lida com Conferência Oeste e Conferência Leste, a gente sabe que na NBA vai ter sempre uma conferência melhor do que a outra. Não, mas a questão das conferências já tinha mudado há alguns anos. O que mudou foi o formato... Tá, é isso que eu estou querendo dizer. É porque daí um time ficava muito mais forte que o outro, e aí ficava um jogo de 30, 40 pontos. Que assim, sério, eu fui ver... O que eu fui ver? New Orleans. New Orleans foi em 2017, que ainda era a regra antiga. 17? 18? 17. Então, a gente ficou vendo... Sério, não tinha o que ver, entendeu? Não tinha jogo. Era 40, eu tinha. Tinha a Beyoncé, que eu quase surtei quando eu vi a Beyoncé pequenininha lá no fundo. Mas era 40 pontos. Então, assim, basqueteiro. A gente gosta de ver basquete, mas um jogo de 40 pontos, Guilherme? Não, o que a gente gosta de ver é competitividade. E aí eles transformaram o All-Star Game pra virar competitivo, para também que mais gente assistisse, e consequentemente eles vendessem mais, né? Porque a gente também sabe que... É porque eles perceberam que o público estava cansado daquele jogo, em que ninguém marcava nada, deixavam acontecer enterradas e um monte de coisa, mas não tinha muita graça. Como é que é a regra agora? A regra agora é o seguinte, são praticamente quatro jogos dentro de um jogo. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro quartos, cada quarto é um jogo diferente. Começa zerado. Zera-se o cronômetro. Zera-se o cronômetro. Então, temos lá o time Yannis e o time Lebron. Tá bom. Então, eles vão escolher o time, que é outra coisa que eles fizeram diferente, a gente já fala já. Tá. Então, eles vão escolher os times. O primeiro quarto joga um jogo, acabou 45 a 40 para o time Lebron. Beleza. O time Lebron ganhou, o time que ganha escolhe uma instituição de caridade. Ah, isso é legal também, porque eles doam muito para a comunidade. Para fazer uma doação de um valor determinado de dinheiro lá. Enfim. 150 mil. 150 mil dólares. Obrigado, Gabriela. Segundo jogo começa, segundo quarto começa, zero a zero de novo. E quem ganhar o segundo quarto, também tem... E a mesma coisa, a mesma coisa no terceiro quarto. A única coisa que muda, é o quarto quarto. Que aí vai somar, os pontos de cada quarto, de cada equipe. Então, o time Lebron fez 110 pontos, o time Yannis fez 105 pontos, até o terceiro quarto. E aí virou um jogo de 110 a 105. Porém, o último quarto não tem tempo. É quem chegar a mais 24 do time que tem mais pontos. Então, tá 110 a 105. É, tem um alvo, tem um target. Eu tô rindo porque eu sou de um mano. É, a Gabriela tá... Sabe aquele meme da Nazaré? Vai, Guilherme. E tem os números assim, é a Gabriela nesse momento. Gente, sério, olha a complicada. Aí soma... Aí 110, você vai somar 24, que é o número do Kobe Bryant. Ah, que é isso. Homenagem ao Kobe Bryant. Então, quem chegar a 134 primeiro, ganha o jogo. E acabou ali. Então, você tem essa competitividade. Então, a galerinha já sabe até onde vai. Espera aí, Brasão. O senhor já foi. Bom, alguém me avisa aí. Entendi. Daí deu um upgrade. Então, viram quatro jogos. É. E aí depois tem a escolha do... E eu vou falar. Eles acertaram, porque ficou emocionante mesmo. Ficou muito legal. Porque são quatro jogos. Ficou muito emocionante mesmo. E aí a sensação, porque assim, eu vou te falar, eu já fui em ginásios, o Guilherme jogou aí já contra alguns times europeus, não sei o que, aqui no Brasil. Gente, é outro rolê, né? Tem torcida, não sei o que. A galera chega com o tambor. E aquela toda emoção. O americano é uma coisa meio aplaudindo, defense, high five, assim. E aí no jogo das estrelas, depois que mudou isso, virou estrela. Ficou... Eu fiquei muito emocionada, porque a galera está torcendo real, assim. Sim. E outra, o que é mais legal, é que agora os jogadores de outras conferências jogam junto. Então, no Oscar Game passado, em Cleveland, quer dizer, o Curry jogou com o LeBron James. Sim. Que sempre jogava, né? Que sempre jogava... Não, mas teoricamente eles seriam na mesma conferência no ano passado. Não, jogaram no mesmo time. Então. Tá bom, mas entendeu? É que a gente nunca tinha visto, entendeu? É isso. E aí é emocionante, que você fala, nossa, que da hora, não sei o que. Então tem todas umas coisas que eles também vão construindo, pra deixar... E aí tem o draft. É! É isso que a polêmica já começa, porque o que acontece? Nos últimos anos, teve lá uma tratinha entre o Yannis e o James Harden. Que não está. É, que não está, nesse ano. E aí o James Harden falou que era muito fácil só correr em terra a bola, dando uma cutucada no Yannis. E o Yannis era capitão de um time. E aí ele não escolhia o James Harden. E aí, eu acho que era o LeBron, outros também não escolhiam o James Harden. Quem que é o LeBron? E foram deixando o James Harden por último e virou uma piadoca aí, né? Só que esses drafts, eles aconteciam, tipo, na semana. Na semana, né? Então tinha lá um programa de televisão e tal. Esse ano mudaram isso também. Então esse draft vai ser feito 30 minutos antes do jogo. Então vai estar lá os dois capitães. Aí eu já fiquei imaginando a cena, né? Tipo, rachão, né? Os caras com o coletinho embaixo do braço e vai lá e entrega a camiseta pra ela. É, você pensa em rachão e eu penso em produção porque eu penso a pessoa precisa ter dois uniformes ou dupla face. Ou um uniforme dupla face. Não existe isso na NBA, Guilherme. Real. O cara não vai meter uma dupla face no... Será? No Auster Game, não vai. Será que eles vão fazer no momento? Vão vender dois? Porque não tem como vender, entendeu? Como é que você põe... Lógico que ele tem. Você vende a dupla face, coisa mais linda. Que o Teyron é da conferência... Entendeu? Ele tem que ter dois. Porque ele não tem conferência. É times, LeBron e... É, time e tanto, entendeu? Na dupla face. Tá bom. Pode ser que seja isso. Não, mas seria demais. Tipo... Eu acho que eles fazem dois uniformes. Tem dinheiro pra ganhar. Conhecendo provavelmente, mas eu achava, tipo... Estilo rachão mesmo. Então você vista... Coletinho, ó. Pá. É tudo na emoção.